Muito bom, e eu sou doas em consumir, eu não sei se faz a vida, mas houve uma altura que o professor de uma provisão nasceu, foi mais muito bem, porque eu como disse, é aquele que eu deixo colocar a sustentabilidade de elas, e nessa altura, eu nunca vi tanto que não ofereça, mas a parte de ter um filho ou uma filha, em casa de vocês, que foi a mim, que não tem tantas preocupações, e eu rio as todas, porque tenho o mesmo que os pais. Mas, depois, estas minhas pessoas, que são os pais da Casa das Espílias, eles apoiaram-se também na equipe deles, que era da Rosa do Expo, que tem um exo pela casa, que tem um grupo de aqui, como aqui, a gente vai ter um grupo de olkazão. E aí, depois de um salão, você vai se levar a sua vida, o seu nome é o seno, que é a melhor do que o 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 que é o que é? que nós temos que desabiarmos na base de ciências no Instituto Nacional do Público. Bem, depois de seguir, depois de toda a história da ciência, que vai a parte financeira, em que não esperávamos que tivéssemos, porque estamos aqui no financiamento, estamos aqui no financiamento, que não se transformam. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito obrigado. e são isso para a gente, são criando a gente, para a gente, para a gente.